O solinho safado Isso é o Sfera do Piseiro É pra bater no paredão Pra que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Calma, bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda Pra me dar sua tchaca agora Calma, bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Olha só o link vai bater no paredão O melhor piseiro do Brasil, bebê Vem que vem Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Isso é o Sfera do Piseiro Calma aí, calma aí Calma, bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda Pra me dar sua tchaca agora Calma, bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Tá pegando uma cobragem de conta digital Falei pra te ver a sua tchaca Tem calma e aguardar Trimando uma pesa pra receber você Tô montando um cenário maneirinho pra te comer Tá pegando uma cobragem de conta digital Falei pra te ver a sua tchaca Tem calma e aguardar Trimando uma pesa pra receber você Tô montando um cenário maneirinho pra te comer Essa é mais uma nossa Vai, HDzinho Vai, vai Vai no porrozinho Chama Essa aqui vai tocar no paredão do terror Anião de ferro Hoje tem revoada Hoje tem putaria Eu paro e não ligado Dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som Pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te burrar Passou de porra É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Choca, 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 choca Hoje tem revoada Hoje tem putaria Eu paro e não ligado Dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som Pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te burrar Olha o balanço, o pizzer mais dancente do Brasil É 700 por minuto e o rumo gostar de socar Soca, 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 soca É 700 por minuto e o rumo gostar de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o parê dá um ligado até o dia amanhecer Vambora, tô pronto, vambora aproveitar Que a noite prometi, a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também E bora revoar, vambora revoar É pra bater no paredão Vambora revoar, vambora revoar Vasca, olha o solinho é pra bater no paredão Vambora da Hilton, Fox cabuloso Faz um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o parê dá um ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar E a noite prometi, a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Vasca! E bora revoar, e bora revoar Chama no pisei! Carrocha aí, bebê! E bora revoar, e bora revoar Vai o pisei! É o pisei do Brasil! Agora a terra e sacode! Arrocha aí, macho rei! Alando, catou! A putaria dos paradões! Isso é o Sfera do Piseiro! Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas o andou de prazer A gente mora pertinho até o mês de bebê Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acoderoso Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pote e bota Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pote e bota Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pote e bota Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pote e bota Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Olha o salido carregal! Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas o andou de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha e bota Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pote e bota Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pote e bota Chama! Bota a parede! Bota a parede! Vem do Piseiro, bom bebê! O repertório novo certo do Piseiro Vem do Piseiro, joga a rocha aí Chama! Isso é o inventário do Piseiro Mas ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido faz nada De sentar só pra bandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, faz a nada, que cê tá só pra bandido Que cê tá só pra bandido, que cê tá só pra bandido Que cê tá só pra bandido, chama, chama, vai! Moreninho, safado mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que vai gostoso E Moreninho, safado mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que vai gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho que vai gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenique e faz gostoso Mas elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido quase nada, que sentar só pra bandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido quase nada, que sentar só pra bandido E sentar só pra bandido, e sentar só pra bandido Morenique, safado, mar, vento e cheiroso Elas querem sentar pro morenique e faz gostoso E morenique, safado, mar, vento e cheiroso Elas querem sentar pro morenique e faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenique e faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenique e faz gostoso Morenique, safado, mar, vento e cheiroso Elas querem sentar pro morenico e vai gostoso E morenico, sapato, marento e cheiroso Elas querem sentar pro morenico e vai gostoso Asganderê, o melhor piseiro do Brasil Janeiro 2024, pra moçar não é curtir nessa Puxa É diferente Piseiro estranho, piseiro Vem, vem, vai A tocaria dos palidões Pegada de malvado, sotaque de maloca Nós dois um singilinho, rucu-vuc, bota-bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado, sotaque de maloca Nós dois um singilinho, rucu-vuc, bota-bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa aqui é aqui, ô cara Novinha, se eu te pegar é assim, ó Pega Pegada de malvado, sotaque de maloca Nós dois um singilinho, rucu-vuc, bota-bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado, sotaque de maloca Nós dois um singilinho, rucu-vuc, bota-bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Vai, Adair, o Tuto Fox fabuloso Chama Agulhante Piscina, Linaldo Motos Tamo junto Ai, Valtinho Toma os peitos Chama Bora lá, pinturas Avenida, salve sete Bora, vai com MR Importado Tamo junto Lucas Alto Peças Minha carinha de anjo Te fez entrar em delírio Meu suspiro te arrepleta E eu sou seu vício Não se ilude com carinho Eu também sei ser malcriada Se brincar com a enginha Tu vai ser a... E novinha, eu sou teu vício Cê me botou em perigo Tudo é carinha de anjo Pensei eu entrar em delírio Não me ilude com carinho Eu também sei machucar Fica de guarda pra mim Uma botada Eu vou te dar E novinha, eu sou teu vício Cê me botou em perigo Tudo é carinha de anjo Pensei eu entrar em delírio Não me ilude com carinho Eu também sei machucar Fica de guarda pra mim Uma botada Eu vou te dar Vem que fizer um bom bebê Agora meu parceiro desde noveiro, oficina alto joga, cuida E novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo, sua carinha adiante Pois eu entra em delirio, não me iludo, teu carinho, eu tô bem sem machucar Fica de quatro pra mim, uma botada, vai E novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo, sua carinha adiante Pois eu entra em delirio, não me iludo, teu carinho, eu tô bem sem machucar Fica de quatro pra mim, uma botada, eu vou te dar Vai, vai, me bote não pare, você consegue papar forte, meu rapão não é só safado E vai, vai, me bote não pare, você consegue papar forte, meu rapão não é só safado No rapão, no rapão, no rapão, no rapão não é só safado, você consegue papar forte, meu rapão não é só safado Caminhão Homem de Ferro O melhor do Brasil Chama lá, toca aí no vídeo Vai, vai Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem nossa É pra tocar no paredão Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem nossa Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela sai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão E eu na malandragem já sei bem sua intenção Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão Então responde aí quem é que tira esse tesouro Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem falar É diferente Eu tenho certeza que você nem fica sem nossa Eu tenho certeza que você nem fica sem nossa Cara, tem que te machucar Eu tenho certeza que você nem fica sem nada É assim ó Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão Então responde aí bebê Vai Vai, não é? Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão Então responde aí quem é que tira esse tesourororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo O nome dele é Alando Petro, esse é moral Agora o nariz fechou, a marca que me mete Eu vou te empurrar, trezei no cura Eu vou te empurrar, trezei no cura É pra bater no carregão É pra bater no carregão É pra bater no carregão É pra bater no cura Eu vou te empurrar, trezei no cura É pra bater no carregão É pra bater no carregão É pra bater no carregão Tomei o piseiro pro Brasil Sonic CD, tamo junto Paredinha JPM Toca aí Eu vou te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pra nessa novinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pra nessa novinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pra nessa novinha É socadão, é socadinha É socadão, é socadinha, é socadinha É pra nessa novinha Chegou de empurrar Trezeiro por ar Empurrar Trezeiro por ar Larisca, show A marca do MF Corrinho multimarca Foca aí, gol cravinha cá Tamo junto Mandar um abraço especial Do parceiro da Únida Fora na palha Presidente do Profundo Sfera do Piseiro Tamo junto Passei de nave Ela me viu Na rua da água Portão do fuzil Me chamando rico Pouco distante Me satisfaz Tô na onda do funk Passei de nave Ela me viu Na rua da água Portão do fuzil Me chamando ver Pouco distante Tipo Hollywood Vai Quando a vida vem por cima E na sala Toma 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 Quando a vida vem por cima E na sala Vai Que eu vou Hollywood Passei de nave, ela me viu Na rua da água, faltando fuzil Me chama no bico, um pouco distante Me satisfaz, eu na onda do canque Tipo Hollywood Tipo Hollywood Que céu, pera do piseu Bora fingendo a vídeo, renda, qualidade Que ruim, que ruim Cuida Maranhinha, jovem, calma Que bebida Bora, mano pra cá Cuida, bebê Terra e sacode Bapearia do asilado Bora, Ismael, tamo junto Chama Bota a pressão, bota a piseu Abre o porta, mano E tá com os perna do piseu Bora, meu parceiro, Natinho As carica delícia, bora na pala Chega Vim de semana chegou Meu cartão tá sem limite Achei me foi a zambinha Aluguei toda a suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do popozão Vim do bate de rapeta Jogando a bunda no chão Vim de semana chegou Meu cartão tá sem limite Achei me foi a zambinha Aluguei toda a suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do popozão Vim do bate de rapeta Jogando a bunda no chão Bota a pressão, bota a piseu Salsera do piseu Repertado novo Chama E não tem jambé calçados Tá na seada do norte Bora, GV, top céu Sou o meredito Vim de semana chegou Meu cartão tá sem limite Achei me foi a zambinha Aluguei toda a suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do popozão Vim do bate de rapeta Jogando a bunda no chão Vim de semana chegou Meu cartão tá sem limite Achei me foi a zambinha Aluguei toda a suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do popozão Vim do bate de rapeta Jogando a bunda no chão Rasga! Ô, negócio do... O de frio! Bora, meu parceiro, treino! Bora, meu eixão! FG da mídia, o rei da qualidade! Derrugue aí! Isso é o Fera do Fizê, bebê! Um repertório novo! Fique de ver! Foca aí, Rê! Novinha do! tório veio andando Têm 0, olha lá com isso O doaudii naفيâmico Maar tum之後 Dovinha vem, dança Respeita o meu fiseiro Hoje nós votar murando É paredão, é desmantê-lo Vem rebolando pra mim Dai, ter vindo ativo no chão Inv lumière ve hide zijn! Chama a galera do piseiro Ja, returning Aumento o paredão Novinha vem dançar Respeitar o meu piseiro Hoje nós bota curando É paredão, é desmantelo Vem rebolando pra mim Vem sentir minha pressão Chama a galera do piseiro E tem aumento o paredão Arrasga! Arrasga! Alô turma do piseiro Turma boa de Tiaguar, tamo junto Galera massa do nosso armazém Carnaval, fulha no piseiro Vai! Demais traduções Novinha vem dançar Respeitar o meu piseiro Hoje nós bota curando É paredão, é desmantelo Vem rebolando pra mim Vem sentir minha pressão Chama a galera do piseiro DJ Aumento o paredão Novinha vem dançar Respeitar o meu piseiro Hoje nós bota curando É paredão, é desmantelo Vem rebolando pra mim Vem sentir minha pressão Chama a galera do piseiro DJ Aumento o paredão Bota a pressão Bota a pressão Bota a piseira O melhor piseiro do Brasil Toca aí Paredinha JN Bora Marquei Babydoll Bora Cabro Céu É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As ovinha saliente As ovinha saliente Fica doidona e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As ovinha saliente Fica doidona e se joga na gente Joga o bumbum tantã Joga o bumbum tantã Vai joga o bumbum tantã Joga o bumbum tantã Joga o bumbum Rasga! É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente De quem tá presente As ovinha saliente Fica doidona e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As ovinha saliente Fica doidona e se joga na gente Vai! Joga o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Joga o bumbum tantã Joga o bumbum Vem! Joga o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã Mexe o bumbum Para o GV Top Céu em São Benedito Chama na boca Lucas Alto Peças Chama Pera do Piseiro fazendo som Chama Deixe o som da música fazer você dançar Pera do Piseiro a festa não tem hora pra parar Por isso solte o corpo, cansa, cansa, até se cansar A alegria da noite é fazer você dançar Aos Ketman, aos Ketman Pera do Piseiro fazendo som Fazendo som Pera do Piseiro fazendo som Pera do Piseiro fazendo som Pera do Piseiro fazendo som Deixe o som da música fazer você dançar Pera do Piseiro a festa não tem hora pra parar Por isso solte o corpo, cansa, cansa, até se cansar A alegria da noite é fazer você dançar Aos Ketman, aos Ketman Pera do Piseiro a festa não tem hora pra parar Pera do Piseiro a festa não tem hora pra parar Pera do Piseiro a festa não tem hora pra parar Vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Pra descer só lhe toca, elas vão até o chão Virando o litro na voz, em frente o paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Pra descer só lhe toca, elas vão até o chão Virando o litro na voz, em frente o paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim E desce, sobe, galopa em mim O é o Piseiro do Brasil É o Sera do Piseiro Forró de vaquejada, meu filho O Sera do Piseiro Falando de amor Oh baby, eu fico crazy Oh teu pacete Tá que pariu, que love Foda é esse Que me faz viajar Oh baby, eu fico crazy Oh teu pacete Tá que pariu, que love Foda é esse Que me faz viajar Eu fico louco demais Quando tu desce Olhando pra trás É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim Alô meu astro DJ Ives Essa é sua, rapaz Cuida Isso é o Sera do Piseiro Vê assim, ó Oh baby Eu fico crazy Oh teu pacete Tá que pariu, que love E foda é esse Que me faz viajar Oh baby, eu fico crazy Oh teu pacete Tá que pariu, que love Que foda é esse Que me faz viajar Eu fico louco demais Eu fico louco demais Quando tu desce Olhando pra trás É gostosinho É gostosinho Chama Chama É gostosinho É gostosinho Ele é gostosinho Ele é o rei do PIX É gostosinho Alô meu parceiro Ele é o rei do PIX O coroado PIX Essa daqui Essa daqui eu mando pro rei Que gosta de novinha, viu Alô de Osmar Bora vem, louro Vocês são o coroado PIX, rapaz Meu repertório novo do Céu do PIX É desse jeito Vai, 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 vai Chama Bora lá no tratão Bota pressão BR sacode Adaí o Tuto Fox Cabulou Unifruz Hoje tem Forró de vaquejada De dia, noite, madrugada E quem quiser pode vir Pode vir, pode vir Vem, que vem E sinta a emoção De carinha morena linda Vem, pro pai Desai, cantai Beijar, beijar, bebê Até amanhecer Que hoje é barra Tomando cachaça Ao som do risca-faca Paredão do lado Reúna a mulherada Dançando Fizeiro Até amanhecer Vai, vai, vai Que hoje é barra Tomando cachaça Ao som do risca-faca Paredão do lado Reúna a mulherada Dançando Fizeiro Até amanhecer Hoje tem Forró de vaquejada De dia, noite, madrugada E quem quiser Pode vir Pode vir Pode vir Vem, que vem E sinta a emoção Vem cá Minha morena linda Vem, pro pai Desai, cantai Beijar, beijar, bebê Até amanhecer Que hoje é barra Tomando cachaça Ao som do risca-faca Paredão do lado Reúna a mulherada Dançando Fizeiro Até amanhecer Vai, vai, vai Que hoje é barra Tomando cachaça Ao som do risca-faca Paredão do lado Reúna a mulherada Dançando Fizeiro Até amanhecer Onde mais, onde mais Madeireira Padre Pio Centro e Carnaval Arrocha aí Bora, maço Cuida, vai Forró no interior Se não for assim Eu nem vou Céus, pera do piseiro Chama, vai Essa morena é minha A ninguém eu não vou Essa moreninha Já foi meu primeiro amor Essa moreninha A ninguém eu não vou Essa moreninha Já foi meu primeiro amor Vem cá moreninha Vem me ensinar como é Vem dançar por Só não pisar no meu pé Vem cá moreninha Vem me ensinar como é Vem dançar porró Só não pisar no meu pé Ah, galera O que é o piseiro do Brasil É diferente Olha o porrózão Jogar calçados em Guaracelva do Norte Olha o porró aí Essa moreninha A ninguém eu não vou Essa moreninha Já foi meu primeiro amor Essa moreninha A ninguém eu não vou Essa moreninha Já foi meu primeiro amor Vem cá moreninha Vem me chamar que eu vou Vem dançar porró E depois fazer amor Vem cá moreninha Vem me chamar que eu vou Vem dançar porró E depois fazer amor Vem dançar porró Vai É diferente Vem que vem Assim, ó Se eu chorar Eu choro é por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração Não suporta o tanto a dor Se eu sofrer Se eu morrer Eu morro é por amor Se eu chorar Eu choro é por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração Não suporta o tanto a dor Se eu sofrer Se eu morrer Eu morro é por amor Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você é minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem me dar calor Esse meu pobre coração Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você é minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem me dar calor Esse meu pobre coração Vem amor Vem me dar calor Esse meu pobre coração Vai Chama no forró Isso é a espera do piseiro Eita, porrozão Pra ele dar sarrochado Se eu chorar Eu choro é por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração Não suporta o tanto a dor Se eu sofrer Se eu morrer Eu morro é por amor Se eu chorar Eu choro é por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração Não suporta o tanto a dor Se eu sofrer Se eu morrer Eu morro é por amor Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você é minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem me dar calor Esse meu pobre coração Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você é minha vida Eu amo minha paixão Vem amor Vem me dar calor Esse meu pobre coração Vem amor Vem me dar calor Esse meu pobre coração